O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação O Senhor ouvi a voz do meu apelo Atendei por compaixão Meu coração falar convosco confiante É vossa face que eu procuro O Senhor é minha luz e salvação Não afasteis em vossa ira O Senhor é o vosso servo Sois vós o meu auxílio Não me esqueçais nem me deixeis abandonado Meu Deus e salvador O Senhor é minha luz e salvação Sei que a bondade do Senhor Eu hei de ver Na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor O Senhor é minha luz e salvação 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 Legenda Adriana Zanotto